E aí o que a gente começou a fazer é isso, é também potencializar os fitoterápicos, aí os fitoterápicos a gente conseguiu mais resultados de experiência, o que a gente viu? Quando a gente vai ver, igual uma pessoa que precise tomar 15 gotas, vamos por assim, de um fitoterápico, a gente fez a medição, o que a pessoa cumpre na farmácia, aquilo lá, e depois quando a gente fez a experiência também de deixar, a gente vê também a quantidade de tempo, tal, que tem que ficar lá, né, com as organites em cima, tudo, para absorver também a quantidade de angstrom que está nessas organites. O que a gente viu é assim, diminui o tempo para tomar e diminui as gotas. Uau! Então, essa última experiência aí foi mais fantástica ainda, que tem medicamento que duas gotinhas faz efeito de 15 gotas. Uau! Então, é assim, fantástico, e a gente faz experiência com a gente mesmo também, né, coisas assim, pessoas que chegam aqui em casa, sempre chega alguém em casa, ai, estou com dor de cabeça, ai, estou com estômago ruim, então, a gente já vai, faz o teste qual é o que precisa ser tomado, né, e vai fazer, e é incrível, é 40 minutos, 50 minutos, cadê? Uau! Uau! Sabe, a dor, a cólica, né, eu tenho a filha, minha filha que chega às vezes com cólica de menstruação, essas coisas, e é fantástico, né?